Espetacular do Flamengo. E o Noga sentiu ali. Acabou de entrar, hein? Acabou de entrar, cara. Desabou, hein? Desabou. Que infelicidade ali pro Noga. Primeira participação dele no jogo. Manda aí, Jéssica. E de muito sucesso no Flamengo, né? Saiu do São Paulo, foi para o Flamengo e virou um jogador multicampeão por esse timaço, por essa geração espetacular do Flamengo. E o Noga sentiu ali. Acabou de entrar, hein? Acabou de entrar, cara. Desabou, hein? Desabou. Que infelicidade ali pro Noga. Primeira participação dele no jogo. Manda aí, Jéssica. E o Renatinho, da equipe do Bangu, está vomitando no gramado. Não quer sair, mas está vomitando. Vai vir com a 15, o liberato. da equipe do Bangu. É aquela história, cara. Desgasta muito. É um gasto de energia, é um pique muito forte. Não tem jeito. O jogador, tem ação, às vezes, quando você está aprendendo na academia. Naquele ritmo de treino maluco. E aí, não tem jeito. Baixa tudo. Tchau. Tchau. Tchau.